E aí galera, sejam bem-vindos a mais um nacional troll loss aqui, tô de volta pra vocês aqui de modo carreira dessa vez aí pra gravar mais um episódio pra vocês E galera, aconteceu uma coisa muito horrível mano, ia sair um outro episódio anterior, só que infelizmente o arquivo corrompeu mano Meio que o áudio que eu gravei juntamente com outro vídeo, a hora que eu fui juntar os dois, deu problema velho, ficou atrasado o vídeo então não ficou lá aquela coisa boa Então eu resolvi então excluir o episódio, porque senão ia confundir, ia bagunçar tudo mano, porque senão não tinha como, não tinha como eu também voltar atrás no FTS Então eu tô gravando esse episódio aí pra vocês, e pra compensar então vamos jogar aqui logo, e é isso lá mano, vocês puderam ver, vocês já estão acompanhando como é que são as estatísticas aí da série A pra vocês verem Estamos em sexto colocado, e é isso aí mano, já tá quase perto aqui ó, temos mais 7, é 7, 7 confrontos pela Liga Italiana e 2 pela Copa Italiana Então vamos lá então pelo menos jogar duas partidas hoje, vamos lá com tudo, vamos contra o time dessa vez do Cotrone, é isso? Crotone Sei lá como é que pronuncia esse nome, tem alguns jogadores que estão cansados, o Antonelli, vamos curar o Antonelli, 14 moedinhas só O Bellerim também vamos curar com 14 moedinhas, o Draxar dá uma descansa nele também, mas eu vou tirar daqui do jogo Vou colocar o Suso pra jogar dessa vez, então vamos lá pra essa partida bem aí difícil completamente pela 32ª partida pela série A Team Então vamos lá então, contra esse time aí do Cotone Beleza, casa lotada, mais de 53 mil torcedores aí né, pra poder torcer entre o Mila e entre a outra equipe aí E tá um dia chuvoso aqui nessa 32ª partida contra o time aí italiano Então vamos lá velho, não quero nem saber, não quero nem saber de nada não Vamos lá mano, vamos com tudo pra cima deles, vamos tentar buscar mais uma vitória aqui, mais uns 3 pontos Vai ser preciso com certeza, pra poder a gente continuar vivo aí nessa liga italiana Saranagu, acho que é Saranagu, acho que eu tô falando certo agora Bolaça pro Dembeler, Dembeler de novo, já viu alguém passando nas costas da zaga É pro André Silva, o Dembeler pediu no meio novamente, é pro Dembeler na sobra GOOOOOOOL É do Milan Dembeler Golaça, ele começou a jogada e ele mesmo pediu lá na frente, olha É um 2 mano, o goleiro ainda conseguiu tocar Mas o Dembeler já sabia que essa bola ia vir pra ele mano Um belo gol do Dembeler aí agora, olha Golaço mano, na sobra o Dembeler pegou de primeira, de esquerda Naquela perna aqui, só ele consegue fazer os gols Então tá aí mano, excepcional o Dembeler marcando o seu gol aí Ahn, no time do meu André Silva, nas costas, Dembeler sozinho na tentativa Saiu o goleiro, tentou o Dembeler por cima Vai entrar, entrou GOOOOOOOL É do Milan Mais um golaço do Dembeler mano, ganhou da zaga, goleiram por cima ali E tá aí mano, caixa, mais um do Dembeler ali, passando as costas da zaga Fez o toque certo, mano, Dembeler eu vou falar com você mano, não tem jeito É um cara incrível, joga demais, profissional, o melhor jogador aqui Sem dúvida mano, do Milan Sanero roubou, Dembeler ali em cima, passando nas costas da zaga Dembeler sozinho, já pode entrar dentro da zaga Preferiu o toque mais embaixo, é pro Saner Mas o goleiro do time do Cotone Tava muito esperto e adiantou na bola Acabou então, apitou, cruzou o intervalo do jogo Vamos lá então conferir quais as atrações que a gente vai poder fazer Nenhuma, eu vou tirar o Cotinho, vou colocar o Cotinho mais aqui no lugar do Sayanoglu Parece, é, Sayanoglu Acho que é isso né, Sayanoglu Então beleza, não fiz na alteração, mas tá mostrando aí o que eu fiz velho Eu fiz? Que que é isso cara, o Drax pelo Suzu Pera aí mano, o Drax ele tava jogando Não tava? O Suzu tava jogando também, mas O que que eu fiz aqui mano? Eu não sei nem o que que eu fiz mano, mas bora lá Tentativa com o Cotinho Agora o Cotinho tá correndo Tentou com o André Silva Em cima o goleiro não saiu, bateu pro fora É cá chegou Do Mila Jogada feito pelo Cotinho O André Silva ganhou nas costas da Zaga Tá jogando horrivelmente E o Mila não tá tomando nenhum conhecimento do time do Crotone velho E tá metendo nada mais ou menos que 3x0 Já nesse segundo tempo, aos 60 minutos do segundo tempo né Tá metendo aí um 3x0 Bonito Operação nossa, André Silva Saner pedindo aqui Bolaça pro Nebeler nas costas do zagueiro Que vem vindo como pode Nebeler vem chegando Preferiu o corte seco Mas mandou um toque de cruzamento André Silva aberto Mais um gol aí do time do Mila Novamente André Silva velho Jogadaça e golaço mano O Mila continua muito forte Mas infelizmente aí né velho É, eu não sei né Porque esse Esse Liga Italiana tá muito meio complicado 88 e agora vamos ver se alguns dos times depois aí Que tão acima de nós Tá perdendo Mais uma bolaça É pro Nebeler Que o zagueiro do time do Cortone recuperou Ixi, bolaça agora de novo pro Nebeler Vem chegando o Nebeler sozinho O Nebeler deu um corte seco ali na zaga Vem andando o Nebeler sozinho Nebeler tentou por cima Repentando o golaço GOOOOOOOL É do Nebeler E que golaço velho Ele vem caminhando estilo Alamés Véu, ó, cortou um Deu ali Vem assim, deixou outro cabecinho lá pra trás Vem andando Chegou ali Deu um toquinho sutil por cima do goleiro Um golaço do Nebeler Golaço do Nebeler, mano E a lá Messi, mano Estilo No maior estilo Messi Apitou o juizinho Acabou 90 minutos agora No segundo tempo E tá isso aí Nebeler, o homem da partida Me off the match Então tá aí 66% de bola contra 34% do Cortone, mano Ótimo demais Excepcional Vamos ver então como é que vai tá aqui Na sequência Beleza O Antonelli lesionou O Beleyni voltou de lesão O Draxler voltou de lesão E é isso Nosso próximo confunde é pela 12ª partida Não O 12º colocado que é o Atalanta Né Então vamos lá pra essa 33ª partida Eu não sei se eu vou simular, velho Vamos ver em que posição primeiramente Deixa eu dar uma olhada aqui O Atalanta tá O Atalanta deve tá É, já mostrou 16º, né O Atalanta tá lá embaixo Cadê o Atalanta? Cadê o Atalanta Que a gente vai jogar contra ele Tá em 12º colocado E eu não sei se a gente vai ganhar Jogar contra ele Não sei Os últimos resultados O Atalanta perdeu De 2 a 0 Vamos tentar simular, galera Porque eu acho que Porque eu acho que Pra conquistar essa série aqui Já A Liga Italiana Só a gente tentar aí, né Assumir Pelo menos Ah, não Eu vou jogar, mano Eu vou jogar Porque se eu perder ali Eu quero pelo menos ficar entre os 3 primeiros colocados Pra mim chegar Na Champions League, mano Champions tem que chegar na Champions League Mas a gente tem que ir lá Dessa vez aí Contra o time do Atalanta Tá aí Entrando de casa Se eu não me engano Não sei se é dentro de casa Ou fora de casa Mas vamos lá então Pro outro time do Atalanta O time aí que não tá muito bom Também no campeonato A gente não tá muito bom Mas a gente tá pelo menos conseguindo Ali entre os 3 primeiros colocados Ou os 4 primeiros colocados Pra mim ser classificado aí Pra Liga dos Campeões Acho que é isso, né Ser classificado pra Liga dos Campeões Mais uma vez Usamento do Bonucci Dentro da área Não sei Goleiro Saiu mal Que golaço de cabeça do Belleri Sempre ele nos escanteios Aí o cara arrasa Quando vai fazer gol de escanteio Olha lá O cara saiu lá do meio Olha o golaço Golaço do Belleri Mano Sempre ele Tem que ser o cara aí Que faz esses golaços aí Demais Vindo do fundo Saindo de um lado E ele é o cara que chama a torcida Chama o jogo Chama os jogadores Quando o jogo tá morto Quando o jogo tá assim Parece que ele vai dar nada Mas olha aí 45 aí agora Do primeiro tempo 2 minutos Da crença Vem aí Vem atacando o time do Atalanta Vem atacando E nosso controle bugando Estende ao Trotoca Vai Olha o toque E vai apitar o Jus Apita logo o Jus Apitou Apitou Acabou o intervalo de jogo Vamos ver as alterações Então vamos mudar quase nada Vamos continuar então no jogo Então do jeito que tá Apita o Jus Tá valendo a segunda etapa Então vamos lá em busca De mais um gol Mais isso aí Os três pontos Nessa tabela Olha aí Tentativa pro Nebelero Nas costas O jogo deu um travada Mas o Nebelero continuou Mesmo assim ainda Uma recuperação total Do time do Atalanta Bem em cima O zagueiro pode errar Errou mano Sempre eles erram O goleirão saiu Vai tentar o cruzamento Dentro da área Bem por cima O Draxer Vai tentar ali Fazer o que o Draxer Perdeu a bola Infelizmente o Draxer Mas recuperou novamente Fez o cruzamento Mesmo assim Na saída André Silva De novo O goleiro mal Entrega Tá entregando Tá entregando O jogo Com certeza Mais um gol Na saída mal Do goleiro Do time do Cotrone Olha isso Saiu mal É quase como se fosse Uma assistência Pra nossos atacantes Fazer esses gols Olha lá De novo Subida A lá Cristiano Ronaldo Era Camila no 9 Nossa André Silva Fazendo mais um gol Pro time do Milan Ampliando pra 2 a 0 Aos 59 minutos Do segundo tempo Tá jogando demais O time do Milan Beleirinho De goleiro André Silva Ligação Driblou como pode Vai tentar fazer o retorno Ali pra quem É pro Sané Que vem no meio E a zaga Do time do Cotrone Tá fazendo uma merda Ali Perdeu mesmo assim Perdeu a chance Mano Esse cara Tá jogando mal Pra caramba A gente tá perdendo Cada chance Adoidada Volta pro Dembélé Desistiu não Sané Na tentativa No rebote Olha Que que é isso Chuta meu filho Opa O cara Marcou gol contra Meu Deus do céu Aliás Onde são os burra Ainda faz gol contra Misericórdia Olha isso Que o cara fez Mano Mano Os caras Tá tudo nervoso Velho Os caras Tá fazendo o próprio Gol contra Velho Meu pai amado Olha isso Olha isso Velho Nunca Faz um gol Gol contra Assim Tão bonito E tão assim Que belo domínio Do Anderbele Olha aí mano Um passo praticamente De goleiro Pra atacante Dembélé chegou Bateu ali Direto Cruzado Bateu Fez um chute Cruzado Beleirinho Tentou Mirado de bola Pro Coutinho Vem chegando Coutinho Tentou dar um 360 Chutou daí mesmo Mas a bola saiu direto 84 é agora Do segundo tempo E por enquanto 3 a 0 Com gol Contra aí Duas ajudas Do goleiro E mano A gente tá merecendo A vitória A gente tá jogando bem Vem jogando bem Pera aí Antes desse ataque Aqui de novo Mais uma vez Bolaço pro Ander Silva Que vai tentar o jogo Pro Dembélé Que vai tentar em cima Ali certinho Vai tá impedido Do Beleirinho Só pode tá impedido Tava impedimento mesmo Mas tá aí Alteração do time Do Atalanta Infelizmente não vai ter como Mais fazer nada Vai apitar o Juizão Apitou Então acaba Tempo regulamentar A gente acaba vencendo O time da Atalanta Por 3 a 0 Grande jogo 6 pontos conquistados Nesse episódio E bom demais Então vamos dar uma olhada De como é que ficou Nossa classificação Eu espero mano Que os times que estavam Acima de nós Vamos pera aí Osama Dembélé Foi o Tá no time do mês O time do mês Foi o time do Napoli Osama Dembélé Foi o melhor jogador Obrigado a todos os fãs Que voltaram e chegaram A nível muito grande Beleza Então tá aí É isso mano Nosso próximo confundir É contra o time da Roma Beleza As estatísticas Vamos dar uma olhada aqui Tabela da Liga Estamos em quinto Colocado com apenas 65 pontos Bom mano Se a gente vencer a Roma Vai ficar bom E torcer pro Torino Perder Vai ser bom Então vamos ter que torcer Torcer pro Torino Perder Pro Bolonha Vamos dizer O último resultado do Bolonha Só a gente olhar aqui O Bolonha Vamos ver se ele ganhou Ganhou de 3 a 0 Então pode ser que Ele venha ganhar aí Do De qual outro time Tá na nossa frente Venha ganhar do Torino O Torino ganhou De 3 a 2 da Lásio Mas o Bolonha Ganhou de 3 a 0 Do Elas Verona A Roma meteu 10 a 0 No Crotone E se a gente vencer a Roma E o Bolonha Vencer o Torino A gente pode até Garantir um pouquinho Aí de É a gente pode até Conseguir Alguma coisa né Pra ficar Pelo menos entre os 3 Mas eu vou ficando por aqui Galera Muito obrigado Pra ter gostado Fique com Deus Até a próxima Falou Tchau E fui